Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje finalmente aí nós vamos fazer a nossa mola tríplice, beleza? Não vai ser cumprido o vídeo porque é bem fácil de fazer, então sem mais delongas, bora começar de uma vez então. Bom, primeira coisa vocês vão imprimir em escalão para 1, tá? Esse aqui eu usei 50% de zoom, tá? Por que que eu usei 50% de zoom? Porque vocês conseguem ver aqui no PDF que a escala é 2 para 1. O que significa isso? Que 2 centímetros ou qualquer unidade medida no desenho equivale a 1 centímetro ou qualquer unidade medida da peça em si, tá? Isso se traduz aí em uma escala de 50%, que é exatamente aí o zoom que eu usei para fazer essa impressão em um prão, tá? Vamos começar da seguinte maneira. Vocês vão precisar de algum tipo de lata, tá? Eu vou usar essa lata aqui de panetone, vocês conseguem ver, é uma lata de alumínio, né? Não é alumínio grosso, é um alumínio fininho e vocês podem comprar qualquer coisa, qualquer tipo de alimento ou qualquer... achar uma chapa de metal na rua, dá para usar também, tá? Só não pode ser tão grossa para a gente fazer a mola, tá? Eu vou usar essa placa de metal aqui. Bom, primeira coisa, eu vou recortar essa figura aqui exatamente assim, tá? Quero que vocês percebam aí que eu não cortei exatamente aqui o formato da mola, eu cortei um pouquinho depois, ó. E a mesma coisa aqui embaixo, eu cortei um pouquinho depois. Agora, eu somente colei nessa... um pedaço de metal que eu recortei, tá? Como que eu recortei o pedaço de metal, eu usei uma tesoura, tá? Uma tesoura mesmo assim, que já deu para cortar, porque como eu disse, não é um metal tão grosso, né? Então, não precisa de um alicate mais afiado, mais potente aí para cortar, tá? Uma tesoura da conta do recado e eu colei aqui com uma cola bastão, tá? Agora, só tome muito cuidado para não se cortar nessas bordas aqui. Peguem bem cuidadosamente, porque é muito fácil de se cortar, tá? Nesse alumínio aqui. Agora, eu vou fazer o recorte. Como que eu vou fazer o recorte? Eu vou recortar nos contornos, tá? Eu vou cortar até aqui embaixo. Vou cortar aqui no meio para fazer as aletinhas da mola, né? Mas aqui em cima eu vou deixar aproximadamente meio centímetro a mais em cada, beleza? Recomendo que vocês vejam como é que ficou a minha para fazer de vocês depois. E aqui embaixo vocês vão cortar essa partezinha sobre essa lente também. Bom, ficou desse jeito aqui, tá? Então, como vocês podem ver, eu deixei aqui a partezinha sobre essa lente embaixo. E aqui em cima também, tá? Para fazer a curva dela agora, a gente vai nessa imagem aqui e vamos posicionar ela aqui e alinhar as abas dela, tá? Para ficar certinho aqui. Cuidado para não fazer a curva ao contrário, né? Isso é, ela vai fazer essa curva nesse sentido aqui e a parte maior ela vai ficar por fora, pela lateral aí direita, tá? Vai ficar mais ou menos assim, tá? Não sei se orientem aí por esse desenho para fazer a curva certinho. Bom, tendo isso em mente, a gente vai posicionar isso aqui aqui, ó. E a gente vai marcar onde que acaba a mola. Vocês conseguem ver que eu deixei um pouquinho de material a mais, né? Então vai acabar aqui, eu vou fazer uma marquinha aqui, ó. Beleza? E a mesma coisa para as outras. Mas agora eu vou dar uma atenção especial para essa parte de cima aqui, tá? Bom, fiz a marquinha aqui agora, a gente vai fazer o seguinte recorte. Eu cortei até a metade dessa abinha aqui na linha que eu fiz aqui, que eu marquei, né? E deixei essa outra metade de cima, essa pontinha. E o que a gente vai fazer agora vai ser dobrar para dentro essa pontinha para fazer esse detalhe aqui, tá? Bom, galera, ficou assim então aqui, ó, o detalhe da pontinha. Vocês conseguem ver que ela está exatamente aqui no formato da mola tríplice, tá? Talvez aí tenha que só juntar um pouquinho mais as abinhas dela aqui, mas ela vai ficar assim, tá? Para dar mais uma corrigida no formato, né? Mas basicamente ela já está aí perfeitinha. Para finalizar agora, vocês conseguem ver que eu arranquei aquele papel que a gente colou, né? Já pode arrancar se vocês quiserem. Dar uma lixada aqui por cima. Dar uma lixada boa em todas as bordas para não ter risco de se cortar depois. Dar uma evidenciada aí nos contornos. Lixe aqui entre as abinhas. Nesse espaço aqui, que também vai ser bastante importante, tá? E para finalizar, a gente vai mexer aqui embaixo agora, naquela abinha sobressalente que a gente deixou. O que a gente vai fazer vai ser com a mola nessa posição aqui, com essa abinha para cima. A gente vai entortar isso aqui 90 graus. Vai ficar esta pontinha aqui, ó, ver se dá para pegar. Esta pontinha que a mola tem aqui, exatamente aqui. Vou fazer aqui e já volto. Bom, é exatamente isso aqui, ó, tá? 90 graus aí, só entortar com alicate. Eu usei um alicatezinho aí para entortar e ficou perfeitinho. Nossa, vocês conseguem ver. Se vocês colocarem aqui lado a lado e estiver um pouquinho mais alto, vocês podem aparar com alicate. Ó, exatamente assim. Tá? Para que fique certinho aqui. E bom, é basicamente isso, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma lixada aqui, como eu falei, uma lixada master aí para deixar bem lisinho e tals. E você tem aí pronta a sua mola tríplice. Beleza? Essa mola tríplice aqui, ela não é forte, tá? Eu vou adiantando para vocês. Que, pelo menos, a lata que eu usei é bem fininha. Então, isso aqui não tem uma força tão grande assim. Então, deixa eu ver aqui. Teve até outra mola tríplice que eu fiz com essa mesma lata. Que eu fiz exatamente duas idênticas e colei uma na outra, tá? Então, resultou aí de uma mola tríplice de duas camadas. Essa sim já ficou um pouquinho melhor. Mas a que eu estou usando é essa aqui, ó. Essa aqui eu fiz com uma chapa de metal um pouquinho mais grossa, que eu achei aí em um terreno abandonado. Deu para cortar com a tesoura também, tá? Essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho para fazer, porque é bem mais grossinha. Mas, como vocês conseguem ver, ó. Ela é bem forte. Ela tem tensão aí. E fica bem bacana aí na hora de... Quando eu fazer a instalação na arma, tá? Mas, bom. Basicamente é isso. Vou dar aquela lixadinha final aqui para a gente já encerrar o vídeo. E é isso. Esse aqui é o resultado final da mola tríplice, então. Bonitinha. Pronta para uso, tá? Como eu disse, se tiver ficado muito fraquinha, Vocês podem tentar fazer mais uma camada nela. Faz mais uma igualzinha e cola por cima, tá? Ou vocês podem aí tentar achar o material um pouquinho mais grosso, como esse aqui. Beleza? Bom, é isso. Beleza? É isso. Vou dar pelo vídeo de hoje, né? Finalmente aí ensinando a fazer. Uma peça essencial aí para a nossa 1911. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Bom, pessoal. Agora, para encerrar, eu vou propor um bônus aí, tá? Para quem quiser fazer uma tentativa de aumentar a resistência da sua mola tríplice. Se você é menor de idade, por favor, não tente fazer isso. Beleza? E se você for tentar fazer isso, Eu não me responsabilizo por nenhum acidente, tá? Durante esse processo. Eu só estou falando que você pode tentar fazer. Não estou incentivando ninguém a fazer. Beleza? Que é uma espécie aí de têmpera na sua mola. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai esquentar essa peça aqui, tá? Essa aqui não é a que a gente acabou de fazer. Nós vamos esquentar. Você pode esquentar aí no seu fogão. Segurando aí com o alicate. Longe de você, tá? Tomando as devidas precauções. E quando ela estiver bem vermelha, né? Já bem quente. A gente vai propor aí a ela um resfriamento rápido, tá? Então, deixa preparado aí um balde de água também, tá? Então, percebeu aí que ela já está bem vermelha, já está bem quente. Você mergulha ela rapidamente aí no balde de água. Beleza? O que isso faz? É um processo aí utilizado em preparação de objetos de ligas metálicas, né? Isso aí a gente vai trabalhar com as propriedades elásticas e plásticas da liga. Então, acaba que a gente vai colocar uma maior resistência na nossa peça. Beleza? Bom, repetindo aí. Eu não vou me responsabilizar por nenhum acidente durante esse processo, tá? Você faz aí pela sua conta e risco. Não é um processo que vai ser tão eficiente assim. Porque a gente não tem, acredito eu, os materiais aí necessários. A não ser que você tenha uma forja. Ou você tenha aí um local de trabalho que te permita fazer um processo um pouco mais elaborado, né? Que consiga elevar a temperatura do alumínio. Que o alumínio é um material que ele tem um baixo coeficiente de resistência à mudança de temperatura, né? Ele muda muito rápido de temperatura. Não oferece tanta resistência assim. O que deixa aí a gente um pouquinho mais fácil, né? Deixa o processo um pouquinho mais fácil pra gente conseguir esquentar. Mas não, a gente não vai conseguir elevar uma temperatura tão alta assim com o fogão de casa, né? Então não vai ser um processo tão eficiente. Mas eu acho aí que a gente vai ter pelo menos aí um mínimo que seja aumento de resistência na nossa peça. Beleza? Bom, então esse vai ser o processo. Eu vou deixar um videozinho rapidinho aí de eu fazendo na minha. Pra vocês verem como é que ficou. Tá? Repetindo aqui, o resultado não vai ser tão eficiente como se a gente tivesse temperado em uma forja, por exemplo. Beleza? Mas eu acho que pelo menor que seja aí o aumento de resistência na nossa peça já tá valendo a pena, tá? Faça aí pela sua conta em risco e veja como ficou a minha. Bom, pessoal. Esse aqui é o resultado então da mola depois da têmpera. Entre aspas, né? Porque é uma têmpera caseira que não tem tanta eficiência assim. Quase de eficiência zero, mas enfim, só pra... não custa tentar, né? E bom, vocês conseguem ver que ela ficou queimadinha, né? Ficou toda queimadinha aqui, mas... Se você quiser dar uma lixada aí, depois passa uma tinta nela, pra ficar bonitinha, tá? Mas, ó... Eu não sei, não sei avaliar quanto que aumentou a resistência dela, mas vocês conseguem ver que ela já apresenta uma tensão legal. Tá? Não sei como comparar com ela antes desse processo, mas... De qualquer maneira, eu acho que ficou bem bom, tá? E bom, é isso aí. Beleza? Com isso, encerramos o vídeo. Espero que tenham gostado e... Até mais.